Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu Deus, não sei. Gente, hoje é domingo. Eu acho que hoje é domingo. E nessa quarentena, gente, meu pai, ele tá passando carne todo domingo. E o meu irmão, e a minha cunhada, e a minha mãe, e eu. Estamos passando carne quase todo domingo. E eu nunca gravei isso pra vocês, então eu vou gravar. Bom, gente, eu já acordei, já tem mais ou menos uma hora. Não, bastante tempo já, eu acho. Agora eu já acho que é meio-dia. Já lavei louça e tudo mais, já acordei. Já troquei de roupa, olha, pra ter essa blusa. E esse negócio aqui. E eu também fiz um coque no meu cabelo. Coque baixo, que eu estava com preguiça de subir até aqui em cima. Então, ele ficou o coque baixo. Então, vamos lá, eu vou se arrumar junto com vocês. Bom, gente, eu não sei se eu faço... Bom, gente, eu não sei se eu faço... Baby, but you know I never will... No, so I choke you down just like a pill... Ai, gente, olha... Eu disse que ia cair? Disse? Gente, eu tenho medo de arrumar aqui. Vamos mostrar pra vocês? É, tem muita gente que tem dúvida como que é meu quarto. Talvez eu faça um vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Então, é isso. Mostrei pra vocês. Oh, yeah! Aqui é o negocinho de máscaras que eu disse que eu tinha. Eu peguei esse negocinho, aí eu coloquei... Aí eu coloquei minhas máscaras aqui. Quando eu vou no mercado, eu sempre vou com essas aqui branca. Pra não ter que sujar as minhas. Que são assim. Minha mãe. Ou sem outro. Olá, grelinha. Olá, galerinha. Do canal do Sueli. Acho que eu vou trocar o nome do meu canal, mas eu não vou cor de rosa. Eu nem gosto de rosa direito. Mas já gostou, né? Gente. Ó, eu já lavei a louça, por isso a pia tá limpa. Porque eu lavei. Olha. Agora eu vou desfiar o frango. Porque a minha mãe vai fazer uma... Como a mamãe. Uma receita que ela fez. Quando estiver pronta, eu mostro pra vocês. E aqui fora, meu pai tá preparando o churrasco. Meu pai não. O jumento do Rafael. Olha, gente. A cabeça dele. É estranha. Ali a carne, gente. E lá dentro daquela casa tá... A minha cunhada. Que ela tá preparando mandioca. Ó. Aqui, gente. A gente vai desfiar o frango. Eu espero que vocês gostem desse vlog. Desfiei o frango, olha. É só um pouquinho pra receita que minha mãe vai usar. Gente, olha o pudim que a minha cunhada fez. Olha, ele deu uma quebradinha aqui. Isso aqui foi quebrado, mãe? Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas aqui desse lado tá maravilhoso. Tá dos dois lados, né? Ele é um pouquinho deficiente, mas é lindo. Gente, a minha mãe vai bater a mandioca. Gente, aqui tem a abóbora. Como que é o nome? Mandioca. Aqui tem a mandioca junto com o frango, que eu tinha desfiado. Agora a gente vai mexer até virar uma... Virar o que, mãe? Mandioca com preto e frango. Com prêmio de mandioca. Com preto e frango. Dá aí pros meus inscritos. Deu milinho. Com a brusa da claro, mãe. Ai, gente, olha como ficou. Eu nunca comei isso aqui com carne assada, mãe. O que importa é que isso tá gostoso, né? O que importa é que isso tá gostoso? Com a brusa... Com a brusa... Com a brew... Ó...